Então, vai dar uma voltinha com as crianças? Sim, hoje é dia das crianças. Hoje é dia delas, não é? Então, vai-se a divertir? Sim! Mas tenho, sou muito querida das crianças e gosto muito da imprensa. Vejo a televisão todos os dias e gosto muito de comunicar com todas as pessoas. Então, eu com a minha tristeza, não sei se gastarei próximo, porque tenho uma doença crónica, mas sinto-me muito feliz com as crianças. Pronto. Adeus. Até à vinda. Até já. Vou ter um museu vocês, não é? Ah, não. Já lá estamos ganhando, não é? Não. As crianças não pagam dívidas. Não, não. Nunca foi disso. É, mas nada. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é linda. Tá. Ah, é isso aí. Já está a anulha cheia. Agora que é fácil. Não, não. Vamos lá. Olha aí, senhor. Olha aí. Este barco que está aqui, esta caveira, para assim dizer, é um objeto onde nós íamos descargar o sal, isto aqui era um caminhinho, aqui me levanta há 40 anos. E depois a gente vinha... Isto era um batel de sal, igual àquele batel que vai estar aí embaixo, não é? Não, não, aqui não é um batel, aqui leva a meia carga, aqui ele leva à barca de ventreira. E este era um barco, era uma barca? Era mesmo um barco de sal, um barco de sal. Exatamente. Há quantos anos aqui isto já faleceu? Há 40 anos? Não, ainda não faleceu há 40 anos, há uns 35, talvez. 35 anos. Foi quando basicamente aqui o Salgado deixou de... Sim, sim, isto aqui quando eu me casei, hoje estou por há casada, tenho filho há 37 anos e eu ainda andava aqui por uma via assim, aqui cá e aqui me levanta e puxava-se o barco assim à cirga, por aí. Pois puxava-se assim. Até lá, à ponta do Esteiro, mas era mesmo à ponta do Esteiro. Então, e era aqui que se carregava o sal? Não, não, era naquela arma que foram os outros, por aí espalhadas. Exatamente, e depois ia para a Figueira. Uns iam para a Figueira, outros iam para os armazéns do sal. Iam para aqui, para os armazéns. Sim, senhor. Por isso se chama aqui os armazéns. Sim, sim. Então, e o Salgado, você fez parte daquele rancho de mulheres que iam fazer a reidura, a carga da reidura da marinha? Talvez nunca fosse convidada. Ah, está bem. A reidura, também fiz a reidura de andar. Com as cestas. Cesta? Eu ainda comprei. As fangas. As fangas, isso já era mais antigo. Pois, exatamente. Há 38 anos, eu ainda comprei no café da Aldina, uma cesta, que era o sogro que a fazia. E depois, como era mais leve, é que começaram os alguidares de plástico. Mas porque aí era tudo com cestas e com fangas. E o senhor se for ali, foi aí que começou os alguidares de plástico. A minha cesta foi abandonada porque era muito pesada. Ora, nós, o sal, com o peso, a umidade da cesta, era muito coisido. Pois, eles acapelaram a isso. Mas isso foi há 38 anos. Portanto, sempre antes na sua vida, tinha trabalhado com cestas? A minha vida foi muito difícil. Eu trabalhei com ondas de arroz, eu trabalhei com parte de sal, eu trabalhei, eu vinha, eu era do Alqueidão, mas vinha para a Quinta do Canal, atravessava-me ali. Sim, passava ali por um munho de maré. Não, eu não passava, eu não ia buscar de barco. Não ia buscar de barco, tinha uma travessia do Alqueidão. Para ir fazer aquela travessia. Exatamente. Comecei a trabalhar com 17 anos. Há 17 anos que eu sei, 13 anos. E eu confio em que andava no humano e mexia no fim pondani. É um sono. Eu me pegava, eu corrijo a muscular. Eu me pego a chorar. Obrigada.